Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje nós vamos dar uma segunda oportunidade à Natasha Donona. Mas as pessoas para o vídeo não se esqueçam de subscrever o canal aqui a mais se ainda não me fizeram dar um like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguirem-me também pelo Instagram. Então, se vocês se lembram, há uns meses atrás, eu acho que uns meses atrás, eu testei uma mini paleta da Natasha Donona, que foi... Como é que ela está? Está aqui na minha gaveta de falhados. Eu testei esta paleta aqui que é a Mini Star Palette da Natasha Donona e eu pura e simplesmente não gostei. Eu fiquei muito desiludida com esta paleta porque eu senti que pela marca que era, pelo preço que era, não valia a pena de tudo. Eu estava à espera de muito mais vindo dela do que outra coisa qualquer porque a Natasha Donona é uma marca conhecida por ser cara. Portanto, eu estava à espera assim de wow e recebi tipo meh. Portanto, eu fiquei um bocadinho chateada. Portanto, eu pensei para comigo que não ia voltar a testar Natasha Donona. Eu tive algum feedback da vossa parte a dizer-me que a grande tinha uma qualidade completamente diferente das mais pequenas, só que honestamente quem quer entrar numa marca e quem quer pagar por este tipo de preço para uma paleta grande, muitas vezes as pessoas vão comprar as pequeninas para testar para perceber se a marca é boa ou não. Não vão imediatamente para a paleta de 120€. E se esta é a qualidade que oferecem, eu não percebo muito bem. Também me disseram que a qualidade mudava das grandes para as pequenas e que as pequenas, algumas eram boas, outras eram más e eu achei um bocado estranho essa falta de consistência. Mas, calma, calma, deixem-me, estou aqui a agarrar porque vou procurar os preços porque eu não sei tudo de cor. Isto é tudo Sephora, já agora podem encontrar esta marca na Sephora à venda. A grande custa 113€ que eu nunca testei, portanto lá está. Eu não posso dizer se a paleta é boa ou má porque eu nunca testei com as minhas próprias mãos, nos meus olhos. Mas aquela ali que é... Olha, já nem sequer acho que está no site. Custava 26,50€ e eu comprei esta que custa 26,50€ que é a Mini Gold Palette. E que, por lá, eu tanto fiz swatches como a própria colaboradora foi muito simpática e eu expliquei-lhe a situação que ocorreu com a primeira paleta. E ela disse-me, eu acho que esta aqui, eu acho que vais gostar. Vamos testar, vamos fazer swatches, vamos lá ver o que é que tu achas e vamos ver se esta te conquista ou não. Portanto, temos aqui esta que é a minha segunda, segunda oportunidade que eu estou a dar à marca e às paletas pequenas principalmente. Eu achei-a muito bonita mesmo, principalmente por causa deste verde mais seco. Vocês sabem, eu sou louca por verdes e eu não tenho nenhum verde deste género, que é realmente muito bonito. Mas, eu só espero que ela se comporte tão bem como eu estou à espera. Ela parecia comportar-se bem quando nós estivemos lá a mexer nela, mas agora que eu estou aqui sentada no meu spot a testar coisas, é que vamos ver se é bom ou não. Vamos, obviamente, começar por swatches. Eu estou, eu só quero que isto funcione bem, genuinamente. Eu estou a torcer por ti, Natasha, estou genuinamente a torcer por ti e eu só quero que as coisas corram bem em termos de sombras e cores e tudo. Portanto, começando com a primeira, temos aqui este primeiro que é assim o mais nude. Isto é uma coisa que eu acho nas sombras dela. Eu acho que elas vão ser cremosas e depois na realidade não são assim muito cremosas, mas pode ser impressão minha, lá está. Eu não quero fazer julgamentos, mas eu já estou um bocadinho pré-disposta a ter alguns sentimentos em relação à paleta. Temos aqui este tom mais escuro, assim mais, isto eu diria um bocadinho mais acetinado, não chega a ser matte, é um bocadinho mais acetinado, que se chama Dark Sepia. O primeiro chama-se Lodge e agora vamos para o Dor. Dor? Dor? É D apostrofe O R, portanto, vou dizer que é Dor. É assim mais este dourado, muito, muito bonito no dedo, muito refletivo. Uh, refletivo é para lá. Uh. Ok, esta cor é muito bonita. Isto parece molhado, parece um foil de affect mais de metalizado. Ah, esta cor é bonita. Esta cor é bonita. Eu juro que não percebo quando uma marca muda a consistência, ou muda a fórmula, ou quer que seja, das sombras, dependendo do facto de elas estarem em paletas grandes ou pequenas. Eu juro que não percebo. Não percebo mesmo. Porque normalmente se uma pessoa compra uma paleta mais pequena, pode não ser sempre esse o caso, mas muitas vezes, por menos se é algo que me acontece a mim, eu sequer alguma coisa de uma marca e não tenho, ou não quero gastar tanto dinheiro, ou não tenho dinheiro suficiente para comprar as grandes, eu quero ter um bocadinho da marca. Portanto, compro uma pequena que é mais acessível. Agora, porque é que as pequenas não têm a mesma qualidade, as grandes? Isso é que eu não percebo. Talvez tenha sido só aquela. Não sei. Vamos agora então ao tal verde seco. Epá, que me parece uma cor tão gira. Eu quero tanto que ela funcione. Olha. 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 Eu estou só a ver se ela não faz uma coisa, que às vezes alguns pasteis fazem, que é, não sei se vocês já repararam, que quando vocês metem uma cor, vamos ver, tipo aqui, à volta, parece que faz uma... Estas somas são um bocadinho ásperas. Mas, ok, vamos continuar a testar. Isso já me aconteceu, por exemplo, com as paletas do Jeffree Star, quando a cor é mais um pastel. Inicialmente quando eu ponho a cor tudo bem, mas depois à volta parece que faz uma marca de... Parece coquecida, né? É uma coisa um bocado estranha, não sei. Vamos ver. E depois temos aqui a última, que é assim, este verde também mais metalizado. Se... Uh. Hã? Eu ia jurar que isto era um verde. Ah, isto é cromado. Ok. De um lado fica mais acastanhado e do outro fica mais preto. Não sei se conseguem ver bem a diferença das... A dualidade da coisa? Mas eu consigo ver. Eu, inicialmente, quando pus no braço para cima... Vocês conseguem ver mais ou menos aqui? Temos aqui as cinco cores na minha mão. Vamos lá meter isto nos olhos porque aí sim é que é a prova real da paleta. Vamos aproximar. Vamos lá fazer isto então. Eu estou nervosa, estou ansiosa. Eu quero que isto funcione bem. Vamos ver. Vamos ver. I have high hopes. Porque eu recebi muito feedback sobre esta paleta às outras paletas de pessoas que gostaram da paleta pequena. Aliás, a Sara Ferreira fez um vídeo sobre esta paleta e gostou. Quando eu tinha feito o mesmo vídeo e não gostei. Portanto, claramente, é uma paleta ou uma marca ou uma, vá, coletânea de paletas que tem assim um feedback um bocadinho estranho. É uma consistência estranha que eu não esperaria de uma marca cara. Portanto, vamos ver se foi aquele o caso que agora já melhoraram as coisas. Não sei. Porque isto é mais novidade. Ah, já agora. Isto vocês encontram mais na zona de checkout da Sephora. Aquelas zonas da Beauty to Go. É onde estão as paletas mais pequenas. Essas coisas todas. Foi onde eu comprei também esta da Tarte que eu adoro. Já levei em viagem. É uma paleta muito gira. Vamos lá começar. Vamos fazer assim um olho mais Rita para eu estar dentro da minha zona de conforto e conseguir fazer uma coisa que eu gosto. Portanto, vamos começar com este mais acastanhado e vamos colocar isto no côncavo. Afinou bem? É um bom tom neutro. Gostamos quando isso acontece. Agora... Deixem-me olhar para estas cores para perceber o que eu quero fazer. Porque elas... Há várias direções aqui. Percebem? Há este lado e há este lado. Ou este lado e este lado. Hum... Será que eu quero fazer dois olhos diferentes hoje? Estou a pensar sobre algum lado a seguir. Acho que não. Vamos fazer dois olhos diferentes. Bora. Porque assim eu consigo tirar a prova dos 18 em vez da prova dos 9. Ai, as minhas piadas que não têm piada. Ok. Vamos começar com este e vamos ver para onde é que vamos só para tirar a coisa. Assim não estou com a pressão de ter de usar as cores todas porque depois fica um olho mais estranho do que bonito e harmonioso. Vamos lá começar com este verde que eu quero mesmo experimentar este verde. Quero mesmo perceber como é que ele fica. O meu grande problema é que esta paleta tem... as coisas são muito... as sombras são muito pequenas. Portanto tem que estar sempre a agarrar na paleta para pôr o pincel porque o pincel não cobre tudo. Até agora tenho estado mais a estampar a cor para ela aplicar bem do que a arrastar o pincel. Agora é muito bonita mas uma opinião mantenho. Estas sombras são ásperas. Eu não estava à espera que fossem tão... eu estava à espera que fossem mais amanteigadas. Gosto deste verde. Este verde é muito bonito. E é uma cor muito diferente. Eu não tenho este verde em lá nenhum. Estou a tentar tipo ser mesmo observadora de tudo porque... Deixem-me voltar só aqui para uma coisa. Estão a ver? Ela oxida. Acho que esta cor oxida passado algum tempo. Ela muda. Escurece ou qualquer coisa. Não sei. É confuso. Porque eu estou a vê-la aqui. Vou experimentar outra vez. Vou encher outra vez o pincel. E agora quando eu a colocar... Eu acho que ela vai ficar outra vez mais clara. Não tem muita queda. Que é bom. Mas... Adorava que ela não... Oxidasse. É estranho um pouco oxidar. Mas... Está a passar aqui. Ok, mas eu gosto da cor resultante. Este verde é bonito. Vamos pôr este verde também nas pálpebras inferiores. Digo-vos uma coisa. Se eu comprei esta paleta foi por causa deste verde. Por isso é que eu estou a insistir nele. Eu gosto deste verde. Este verde é muito bonito. Eu fazia um eyeliner e estava com o olho feito assim. Se bem que eu estou a olhar está um bocadinho estranho. Falta máscara de pestanas sem dúvida alguma. Mas... Gosto. Gosto deste verde. Decidi que gosto deste verde. Eu espero que se mantenha. Agora... Eu estou muito curiosa. Mesmo muito curiosa com este... Aqui... Não quero usar já este. Deixa-me só pôr assim um toquezinho deste no centro. Para ver como é que fica. Vou pôr com o dedo. Porque isto é super intenso. Este... Este dourado. E é um dourado quente. Não é esverdeado. Tem um toquezinho ligeiro de esverdeado. Normalmente numa paleta verde o dourado é meio esverdeado a mais. Que eu não adoro. E este... Parece-me ser ideal. Consegue no jogo. Na palpebra toda. Porque eu não sei porquê. Não está de jeito. De fazer a cena do Hello Eye. Eu acho que é sempre escrito em mim. Vamos fazer isto na palpebra toda. Agora... Um... 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 Queria tonar o canto interno mais intenso no brilho e depois quase que desvanecer no verde. Devo dizer que estas duas não desiludiram, duas não três, que eu tenho três no leite, mas aquele mais nude, quer dizer, é um nude, não dá para saltar piruetas com um nude. Mas, vocês viram, foi super simples de fazer, duas sombras, há três, mas as duas sombras é que estavam aqui a brilhar. Queria ver aqui no canto externo, só reforçar ali. Eu estou a construir o verde para ver se ele fica um bocadinho mais profundo. Eu acho que se vocês forem acumulando ele fica mais um verde de tropa. Eu gosto de como fica este lado. Estou a sentir este lado? Estão a sentir este lado? Não sei. Digam-me vocês nos comentários. Antes de fazermos eyeliner e essas coisas todas, vamos passar para este lado onde experimentar o resto das sombras. Portanto, neste momento faltam-nos estas duas para testar. E eu estou curiosa porque podemos fazer assim uma espécie de agradável, não é? Podemos fazer este a escurecer para este. Este aqui, eu tenho sempre uma coisa com cores mais cromadas porque normalmente está entre o claro ou o mais claro vá, que neste caso é o verde e o mais escuro, que neste caso é o castanho. Só que eu normalmente ponho claros e escuros em sítios diferentes do olho que nem sempre favorece o olho quando me vir para um lado e de repente está escuro. Percebem o que eu estou a dizer? É um bocado estranho. Mas, vamos experimentar pôr isto então. Vamos experimentar pôr na palpa toda, a ver como é que fica, como é que se comporta. E já vemos o que é que fazemos a seguir. Mas, eu vou aplicar este, vou mais com o dedo porque este parece-me o tipo de cor que é assim. Ela até é bastante cremosa ou amanteigada, pelo menos parece ser. Vou-me lembrar agora que a outra cor que me deu problemas foi também a cromada. Vamos ver se ela se partiu bem. É bonita a cor. Acho que é daquelas tomas que vocês podem pôr só esta. E agora estou a olhar para o ecrã, vocês estão a ver este cantinho aqui e mais que parece que está mais castanho, porque está mais para trás. Quando eu faço assim... Isto é verde. Quando eu faço assim... Parece castanho. Será que eu estou a gostar deste? Será? Acho que sim. Vamos experimentar com o pincel. As sombras destas eu nunca sei. Eu não gosto de aplicar com o pincel porque aos tempos não consigo apanhar bem o pigmento, sabem? É só aplicar a sombra, só que como ela está aí de poucas tem, eu não consigo ver. Não, mas ela aplica bem também com o pincel. Acho que estamos aqui a ter um arco de redenção. Acho que estamos a ter. Esta cor é bonita. Estou a sentir a cor. Ok, vamos para a última, que é este tom mais escuro. e vamos pôr bocante externo para ver como é que ele fica. Honestamente, eu deixava assim, mas estamos a experimentar as costosas, por isso pronto. Não me apaixonei por esta. Honestamente, é que eu menos gosto da paleta toda. que é a escura. Acho que não faz grande falta aqui. Quer dizer, eu acho que faz realmente... Faria falta uma cor mais escura na paleta, mas esta em específico não morri de amores por ela, sabem? O tipo é bonita, mas a comparar com as outras não tem grande comparação. Vamos experimentar pôr nas pestanas de baixo, ver se ela brilha. Não é se ela brilha literalmente, é se ela brilha... Pronto, vocês percebem? Esta cor... Para mim o que é que me vem à cabeça quando eu ponho esta cor no meu olho? Como é que se diz? Soot... Poeira da fogueira? Poeira de fogo? Não é poeira? Pó? Vocês percebem? É isso que me faz lembrar e não de uma maneira elegante. Não adoro esta cor. Não apaixonei pela cor. Mas não faz mal. Porque há mais cor na paleta. Ok. Deixem-me só fazer aqui um eyeliner rápido e meter máscara de pestanas. Pôr qualquer coisa nos lábios que eu sou. Agora é que reparei que não tenho nada e voltamos já já para as reviews finais. Ok. Então, a minha opinião sobre esta paleta. Eu gostei. Eu gostei. Eu acho que se redimiu. Eu acho que esta aqui sim vale a pena. Eu, honestamente, gosto muito mais deste olho do que gosto deste. Mas isso também foi porque eu usei aqui uma cor que eu não amei. Esta paleta, o que... Porque é que eu realmente achei que valia a pena comprar se as cores fossem boas. É porque este verde aqui não se encontra em muitas paletas. Este tipo verde seco, verde tropa, não se encontra em muitas paletas. E se encontrar às vezes é difícil fazer com que a consistência seja boa. Mesmo que em swatch ela estava aqui um bocadinho... Vamos a ver como é que a coisa corre no olho. Comportou-se muito bem. Este dourado é maravilhoso. Ele parece quase molhado. É muito intenso. Parece um glitter sem ser um glitter. Eu acho que isto não... Eu acho que já mexi em glitter suficiente para saber o que é que é e o que é que não é. Isto não é glitter. Mas é um metalizado que parece quase molhado. É muito bonito. Muito intenso. E eu tentei fazer uma espécie de degradê de mais intenso para um bocadinho mais. Um fade out e eu acho que funciona super bem. Este tonzinho aqui ajuda a construir o olho. Por isso eu acho que fica bem aqui na paleta. Este tom mais cromado. Vá. Duplo tom. É muito bonito. Eu usava sozinha. Eu acho que não precisa de mais nenhuma cor com ela. Porque ele já cria a profundidade dependendo do ângulo do olho onde ele está. Vocês viram que o castanho... Quando eu estava assim virada de frente para vocês. Que o castanho aparecia mais nesta zona de fora. Depois quando eu me virava ele voltava a verde. É assim uma cor muito versátil. Ao contrário deste aqui. Que eu estava muito ansiosa e que não funcionou bem. Portanto o único que eu não amei foi este. Mas faz sentido estar nesta paleta. Eu é que não gostei. Acho que não acrescentou grande coisa. Portanto a minha opinião é que sim. Esta aqui vale a pena. Desta eu gostei. Esta aqui eu acho que vou continuar a usar. E fico muito contente. Porque eu tenho andado a viajar mais ultimamente. Portanto isto é uma paleta boa para viagem. É bom também para vocês terem o vosso kit de maquilhagem. Mas lá está. Isto não deixa de ser uma paleta mais cara. Isto são 26,50€ por 5 sombras. Mas na minha opinião. Se vocês querem investir numa coisa deste ano. Esta aqui vale a pena. Esta eu gosto. Não sei quantas outras. Agora não faço ideia. Agora está-me a dar vontade de experimentar as outras. Só que eu não vou estar a colecionar mini paletas. As Natasha Denona. Só para provar que esta era a única que correu mal. Não é? Quer dizer. A pessoa não é feita de dinheiro. Assim dizendo. Digam-me vocês aqui em baixo o que acharam do vídeo. O que acharam da paleta. E se vocês tinham alguma das paletas da Natasha Denona. Digam-me aqui em baixo as vossas opiniões. Tanto esta que eu experimentei. Como a outra que eu já tinha experimentado. Antes de irmos embora. Claro que não se podem esquecer de subscrever o canal aqui em baixo. Se ainda não me fizeram. Dar um like. No vídeo se realmente tiverem gostado. E seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Até ao próximo vídeo. Tchau.